Tá Outlast contém violência Caralho Outlast contém violência Intensa sangue, conduto sexual gráfico E aqui começando Esse carro do cara Tá aqui Eu não acredito Meu Deus o barulho foi que sendo estourado O barulho foi que sendo estourado Eu esqueci de falar que vai ter outro susto É sim Outro susto É bem importante essa parte Sabe Não susto assim Né Tô avisando pra vocês Vem embora Vem embora Vem embora É o... Toque os dois É o feio Vem embora Vem embora Vem embora Vem embora Vem embora Vem embora A partir daqui... Desculpa, 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 desculpa. Eu já fui, né? Ah, eu mantei o pé! Eu esqueci de se ele vier ou não. Aí eu tenho que descer aqui. E a partir daqui que vai começar o caos, tá entendendo? Ele vai sair dali. Tá. Ouvi o meu plano. Eu vou ir lá, apertar o botão, me esconder na mar enquanto ele tá aqui. Sim, sim, sim. Estou fazendo aqui. Desculpa, né? E vem aqui... Esses cofres. Não, não é, captou. Não, tranquilo, eu só era meio macho. Não tem esse bagulho não. Eu fiz o meu plano. Onde ele tá? Tá, tá, o que que eu faço? Tá, não, não. Bora, bora pensar aqui. Ou eu posso ficar parado e levo dano. Não, eu tenho duas escolhas. Eu saio correndo aqui na bestado. E aí eu me mando lá pra onde eu saí. De onde eu fui no início. Eu fico lá. Aí eu volto. Ou eu fico aqui ou eu parto logo pra outra. Ou eu posso ficar parado e levar o golpe. E tô sempre indo morrer. Tranquilo, tranquilo. Ah! Corri! Ah! 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 Ah, meu Deus. Não, não! Puta! Carro. Tá bom, não! Tranquilo. Nem me desistei. Nem me desistei. Pelo amor de Deus, não volto. 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 Abre. Laga essa porta. Laga essa porta. Laga essa porta. Fecha com tudo. Fica agachado ali no canto. Ok, pensa comigo, eu posso correr direto pra lá agora Vai Não, não, tranquilo, tranquilas Abre a porta Não 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 Eu fechei a porta na minha cara Não, tá, eu fechei a porta na minha cara O que eu posso fazer? Posso abrir a porta calma e tentar fechar a porta Enquanto ele quebra a porta, eu posso ir me esconder em algum lugar Tá, mas ele tá correndo desesperadamente Até que eu abra a porta e feche a porta, ele vai me matar Não, vai, 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 vai Não, vai, 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 vai Não, vai, 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 vai Pelo amor de Deus, não esteja aqui É ali, é ali, gente, é ali, gente É ali, gente Fechar a porta com cuidado Com cuidado Puxar essa peste E eu vou entrar aqui Gamer Porra, quer saber? Foda-se, não tô nem aí Olha pra baixo e corre Olha pra baixo e corre Mamãe Mamãe Beleza Nem deu susto Nem deu susto É só ir lá, apertar o botão e ir embora Olha pra trás com tudo e corre Ah